Neste colégio, 59 alunos se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos professores em sala de aula, eles também contam com o portal da Secretaria de Estado da Educação na internet. Profissionais da área ficam em um chat online e esclarecem todas as dúvidas. É importantíssimo ter professores hoje qualificados para que possam estar passando as informações corretas para os nossos alunos. O bate-papo online tem hora e dia marcados para cada disciplina. As aulas são em três turnos, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Alunos de toda a rede estadual de educação podem participar. A ajuda deixa os jovens mais seguros para a prova. Às vezes a gente cria uma expectativa muito grande ou cria um bicho de sete cabeças, o que não é. E eles conseguem passar uma tranquilidade de que é uma prova que a gente se preparou desde quando nós entramos no colégio. O número de inscritos no Enem aumentou 21% em relação a 2013. Para este ano, são quase 9 milhões de candidatos para as provas que vão ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. Em todo o país, são mais de 16 mil locais de exame. César é um dos inscritos no Enem. Com a ajuda do chat, o aluno do terceiro ano conseguiu o primeiro lugar no simulado feito no colégio. Agora, a expectativa é a boa nota no exame. Estou fazendo cursinho ainda com o apoio do colégio, acredito que eu consigo entrar na faculdade este ano.